Fogo de Amor Fogo de Paixão É que eu sinto agora dentro do meu coração Não posso dizer, não posso explicar O que eu sinto agora só Jesus pode falar Foi Ele quem criou, tem sabor de mel Este é o amor que veio lá do céu Desceu a esta terra e foi até a cruz E lá nós conhecemos Jesus Não mais ódio, nem mais guerra Nem mais dor, nem solidão Temos o amor de Cristo Derramado em nossos corações Amor que liberta, liberta, liberta Vai Samuel Fogo de Amor Fogo de Paixão É que eu sinto agora dentro do meu coração Não posso dizer, não posso explicar O que eu sinto agora só Jesus pode falar Foi Ele quem criou, tem sabor de mel Este é o amor que veio lá do céu Desceu a esta terra e foi até a cruz E lá nós conhecemos Jesus Não mais ódio, nem mais guerra Nem mais dor, nem solidão Amor que liberta, liberta, liberta Temos o amor de Cristo Liberta, liberta Liberta E aí Imagina quem criou, tem medo E aí Amém.